Olá, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda aí a mais uma prosa com o Bertaglia, prosa cada vez mais fantástica, onde as pessoas do bem trazem aqui, compartilhem conosco os seus conhecimentos e as suas experiências de vida. E hoje nós vamos falar sobre como é viver e trabalhar em Singapura. Olha que legal! Não deixe de se inscrever lá no nosso canal. Vai lá no nosso canal, se inscreva. Temos mais de 300 prosas gravadas para passar o conhecimento a todos que se habilitam a fazer uma visita ao nosso canal. À medida que o mundo se torna cada vez mais globalizado, ter experiência internacional está se tornando cada vez mais valorizado pelas organizações. Além de ser profissional e pessoalmente gratificante, também pode ser uma vantagem na hora de se candidatar a empregos. Trabalhar em um país estrangeiro com certeza ajuda a se destacar no competitivo mercado de trabalho. Nas entrevistas, pode-se expor as experiências que teve no exterior e impressionar o entrevistador com o conjunto de habilidades e competências adquiridas. Na avaliação dos empregadores, pode ser uma clara demonstração de independência e, olha que legal, adaptabilidade a culturas diferentes, que é vital no ambiente acelerado de muitas empresas. Em um mundo cada vez mais globalizado, ter uma mente aberta e ser tolerante são qualidades essenciais. E aqui na Prosa com Bertaglia já trouxemos várias experiências de vida em outros países, países tais como México, Portugal, Canadá, EUA, Alemanha, Itália e agora é a vez de Singapura. Mas como é viver e trabalhar em Singapura? É sobre este fantástico tema que vamos conversar aqui na Prosa com Bertaglia. E eu terei o privilégio de trazer aqui o amigo de longa data, o José Eduardo Pacheco. Olha só que bacana, que fantástico receber aqui na Prosa com Bertaglia o José Eduardo. Nós que trabalhamos juntos muito tempo. Foi na GC Leve, né, José Eduardo? Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, Paulo. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a oportunidade de estar participando dessa Prosa e também a oportunidade de estar compartilhando um pouco da experiência de viver em Singapura com os ouvintes. Que bacana, meu amigo. Nós conhecemos lá na GC Leve de Valinhas, que depois se transformou em Unilever. Nós trabalhamos juntos ali, nós temos muita história para contar, né? Tem mesmo. Vamos ver o que a gente enquadra em 30 minutos. Mas eu prefiro ouvir você aqui falar de Singapura, meu amigo. Vamos contextualizar um pouquinho. Vamos falar um pouco sobre como é que é. Você passou em vários lugares, mas nós vamos focar aqui em Singapura, né? Mas como que é morar em Singapura, né? Contextualiza um pouco o país para a gente aí, José Eduardo. Vamos começar um pouquinho do contexto aí, como que eu fui parar em Singapura. Tudo começou aí. Eu estava terminando aí um ciclo de trabalho na Inglaterra, né? Tinha completado um período de três anos e meio, quando apareceu a oportunidade de estar assumindo uma posição de diretoria de engenharia e tecnologia em Singapura, né? Responsável pela Ásia, África e Oriente Médio. Foi uma surpresa bastante grande, né? A minha primeira expectativa seria de voltar para a América Latina, mas naquela época, foi 2008 mais ou menos, Brasil e América Latina estavam passando por um período de recessão forte, né? Um período econômico bastante complicado. E a Ásia já estava se recuperando da crise, já estava com investimentos bastante grandes, né? Com projetos bastante ambiciosos, então, eu acabei aceitando o desafio, né? Pensando no tamanho do desafio aí, trabalhar num lugar tão distante, com uma cultura tão diferente, né? Mas, por outro lado, a experiência que eu ia adquirir, sem dúvida, ia ser gigante, né? Ia ser útil para o restante da minha carreira, né? Então, eu resolvi aceitar o desafio e não me arrependo. Foi uma experiência única viver num país tão fascinante, né? É, Singapura, falando um pouquinho da história, né? É um país que viveu quase 200 anos sobre a colônia britânica, né? E teve um período sob ocupação japonesa durante a Segunda Guerra Mundial, né? E, no início dos anos 60, se tornou independente, né? Com todos os problemas aí de vários países que passaram um período tão longo sob o domínio colonial, né? Insegurança política, várias etnias presentes, né? Um período de pobreza bastante grande, né? E o país é extremamente pequeno, tem 700 metros quadrados, mais ou menos, para ter uma referência, metade do município de São Paulo, né? 700 quilômetros, você quer dizer? 700 quilômetros quadrados, né? 6 milhões de habitantes, relativamente pequena a população e uma área pequena, né? Mas é um país que não tem nenhum recurso mineral, né? A começar de água, importa a água do país vizinho, que é a Malásia, 50% da água é importada, a outra parte é através de dessalinização ou recuperação de água pluvial, né? Não tem área para agricultura, né? Por um ser um país tão pequeno e uma população tão densa, não tem área cultivável, né? E a pergunta que a gente faz, né? É como que um país com tantos obstáculos, com tanta dificuldade, pode ter dado certo, né? De ter se transformado em um período de 30 anos dentro de uma geração, ter saído de uma independência colonial com todos os problemas de desafios, com tantas barreiras aí, vamos dizer, geográficas, né? E conseguir se transformar num período tão pequeno, né? Então, a história e a vivência em Singapura é muito peculiar dentro desse contexto, né? Eu acho que o grande diferencial de Singapura foi liderança, né? Desde a independência, teve um líder com uma visão de longo prazo, né? Ele conseguiu enxergar que, com a falta de recursos naturais, com a posição geográfica, vamos dizer, apesar de ter uma posição estratégica dentro do mapa, né? Recursos naturais inexistentes, né? Então, ele percebeu que o grande diferencial para Singapura eram as pessoas, né? Que sem as pessoas ele não ia conseguir transformar o país, né? Então, desde o início, foi um investimento muito grande em educação, né? Dar uma visão de longo prazo aonde que ele queriam chegar, né? Como quebrar as barreiras entre as etnias, né? Então, desde o início, transformou o inglês na língua neutra, né? Tinha etnias hindus, malaias, chinesas, né? Brigando entre si. Ele simplesmente colocou, olha, vamos ter o inglês como uma língua neutra, mais a língua mãe de cada família, né? Então, as pessoas vão ser bilingues aí com toda a educação desde o início. Vamos buscar dignidade para as pessoas, né? Através de habitação, saúde, e buscar um modelo econômico, que tem que ser através de serviços, né? E, de início, trazendo algumas empresas, mas depois indo mais na direção de serviço, com altíssima eficiência, com a infraestrutura de telecomunicações, infraestrutura bancária, de uma forma a trazer empresas, né? Trazer escritórios de fora para que as pessoas pudessem estar participando aí dessa transformação, né? Então, acho que o grande diferencial que ele percebeu foi investir nas pessoas e visão de longo prazo, né? E, com isso, iniciar essa jornada de transformação, né? Que bacana, que legal. Você deu uma aula de geografia aí, José. Muito bacana, gostei muito. É uma visão bem completa sobre Singapura, falando de Singapura como um país. Eu já estive em Singapura pelo menos aí umas quatro ou cinco vezes, é um país fantástico. Realmente, isso tudo que você está falando é bastante visível para quem visita Singapura. Eu nunca fui a turismo, eu fui a trabalho, então eu ficava poucos dias, máximo uma semana e voltava. Como é a aceitação, o José Eduardo, do povo que ali está para com alguém que está chegando para ocupar um espaço, ocupar uma posição? Como é que é isso? Conta um pouco para a gente. É um país que tem uma aceitação, um mindset bastante globalizado, né? Porque dentro do modelo econômico que funciona em Singapura, eles precisam de muita gente de fora, né? Então, para trazer representação de escritórios, de empresas, né? Eles têm uma política aí de benefícios fiscais bastante forte, né? E, com isso, eles sabem que vai ter uma presença aí de estrangeiros muito grande, né? E é engraçado que você vê pessoas em todo o espectro aí de economia, vamos chamar assim, né? Então, tem pessoas de multinacionais que vão trabalhar nos escritórios com base em Singapura e principalmente para a região da Ásia, né? E, por outro lado, tem estrangeiros também que trabalham nos segmentos mais baixos, né? Empregados domésticos, construção civil, são pessoas da Filipinas, Indonésia, Índia, que vão trabalhar lá, porque tem algumas atividades que a população de Singapura não tem interesse, assim, em trabalhar nessas operações mais básicas, né? Então, você vê, assim, uma multiplicidade aí racial, né? Religiosa dentro desse contexto, né? Então, a aceitação para estrangeiros é bastante forte, né? É uma cidade extremamente cosmopolita, né? Você sente isso aí na alimentação, no dia a dia que você vai vendo ao longo da cidade, né? Que bacana, que legal. E uma pergunta que não quer calar aqui. Por tudo isso que você está falando, que é um país globalizado, é um país que traz diferentes idiomas e diferentes povos para viver ali, diferentes empresas, é uma espécie de um hub comercial para a Ásia. Como que é o custo de vida lá, José Eduardo? É bastante alto, né? Então, por tudo ser importado, você tem aí um custo de vida de alimentação, habitação, né? É bastante alto, né? Tem uma curiosidade aí, quando eu cheguei em Singapura, sendo bom brasileiro, né? A primeira coisa que a gente vai atrás é como é que eu vou comprar um carro, né? Que carro eu vou comprar, né? E aí um amigo de Singapura, né? Que local, olhou para mim e falou, mas para que precisa do carro? Para que você quer comprar o carro? Eu falei, olha, como que eu vou viver sem carro? Que é a nossa primeira reação, né? E ele falou, olha, se fosse você, eu experimentaria algumas semanas sem carro. E foi o que eu fiz, né? Comecei a seguir o dia a dia das pessoas, usando transporte público, metrô, ônibus, táxi, né? E cheguei à conclusão de que realmente não precisa de carro, né? Por quê? É extremamente caro, né? Você está comprando um carro, a gasolina também é um custo muito alto. Além disso, a cidade tem sensores de pedágio a cada alguns quilômetros, né? Tem sensores de pedágio que vão mudando dependendo do horário do dia, né? Para justamente desincentivar as pessoas a terem o transporte próprio, né? Então, todo mundo tem sensores do tipo sem parar no carro, é obrigatório, né? E à medida que o carro vai andando, vai descontando esse valor, né? Então, foi o único período na minha vida, três anos, que eu não tive carro e não senti a mínima falta, né? Você realmente consegue viver. Então, você vai se adaptando de algumas formas para que você vá equilibrando aí o seu custo de vida, né? Mas a infraestrutura do país, as facilidades que tem de transporte público, de educação, de saúde, né? Com isso, a população vai se equilibrando, né? Mas é um país bastante caro. Que bacana. Esse conceito que você falou de Smart City, ou seja, dessa cobrança via pedágio, exatamente para você desafogar o trânsito, descongestionar um pouco, né? E gerar mais mobilidade, incentivando, inclusive, o uso do transporte público, é bastante interessante. Vale até a pena, em algum momento, conseguir alguém para explorar esse assunto aqui na prosa com o Betaglia. Mas, meu amigo, a prosa está fantástica. Passou voando tudo o que você falou, né? E eu gostaria já, o José Eduardo, de fazer um breakzinho, tomar um chá, um café, uma água, né? E nós já vamos para o segundo tempo da nossa prosa. Pode ser? Claro. Vamos lá. Olha só que prosa fantástica aqui com o José Eduardo Pacheco, né? Que somos amigos há bastante tempo e agora nós estamos recuperando esse nosso relacionamento. Você ficou fora do Brasil há algum tempo aí. Meu amigo, vamos falar um pouquinho de viver em outro país, principalmente aí em Singapura, e alguns elementos que me chamam a atenção naquilo que você comentou na primeira parte, é que é uma vida muito diferente daquela que nós vivemos aqui no Brasil ou mesmo na América Latina. Então, eu gostaria que você cobrisse um pouco dessa parte do choque cultural, da entrada da tecnologia. Me chamou muita atenção essa parte das cidades inteligentes. Queria que você explorasse um pouco mais essa parte aí para a gente, José Eduardo. Não, o país, Singapura, ele é governado, né? Vamos chamar, gerenciado, como uma empresa privada, né? Ele tem metas, né? O governo tem metas a ser atingidas, uma ineficiência, meritocracia, zero corrupção, né? Então, trabalha muito em cima desse quebra de paradigma aí, ser comparado aí com o que a gente está acostumado aqui na nossa região. Então, eu estava falando aí da cidade inteligente, dos sensores aí de carro para desincentivar transporte privado, particular, né? Então, além dos sensores aí para aumentar o custo aí de direção, vamos chamar assim, própria, né? Os ônibus já tinham ar-condicionado, Wi-Fi, GPS, né? Então, com o aplicativo no celular, você já conseguia saber que horas era o próximo ônibus para você poder descer do escritório e saber que daqui a tantos minutos ia passar o seu ônibus, né? Então, coisas que isso... No período que eu estou falando, nós estamos em 2022, essa experiência foi entre 2008 e 2011, né? Então, já estava anos à frente aí de áreas de tecnologia, de cidade inteligente, que hoje, no Brasil, a gente está começando a pensar, né? E outro ponto que chama atenção também é a velocidade que as coisas acontecem. não só em Singapura, né? Singapura, sem dúvida, mas eu vi também que estava sendo seguida aí no resto da Ásia, na China, sem dúvida, né? Coreia, também, sem dúvida, mas outras partes do Sudeste Asiático, a velocidade com que as coisas de execução dos projetos, né? Então, durante esse período que eu vivi lá de três anos, eu via linhas de metrô sendo entregues, né? E construir linha de metrô e ficar pronta. Tem um prédio que são cartões postais de Singapura, né? O Marina Bay Sands, que são três prédios de 60 andares com uma piscina panorâmica em cima, né? Esse prédio eu vi ele começar a fundação e visitei depois ele ficar pronto. Foi feito em três anos em cima de um terreno aterrado, né? Então, é impressionante a velocidade e a eficiência de execução. O famoso Right First Time, né? Então, é feito todo o planejamento, é feita toda a estratégia e é seguido o cronograma e é entregue, né? Porque, muitas vezes, as obras acontecem sete dias por semana, algumas vezes acontecem até mais tarde da noite, mas a disciplina de execução é algo, assim, impressionante. E o que assusta é o paralelo com a nossa região, com o Brasil e a América Latina, né? Pela insegurança jurídica, pela instabilidade política e econômica que a gente tem, problemas de corrupção, né? Total falta de incentivo à educação, ciência e tecnologia, né? A gente está, assim, colocando em um risco muito grande os nossos jovens e as futuras gerações, né? Porque a gente tem que, em algum momento, tomar a sério esses pontos de educação, ciência e tecnologia para poder ser mais competitivo no mundo global, né? Então, essa eu acho que é uma lição muito forte aí da experiência que eu passei, né? Que bacana, que legal. Um ponto que eu gostaria de cobrir, você falou de insegurança jurídica, basicamente, mas como que é a segurança na rua? Eu acredito que seja uma segurança tranquila, até porque se você tem a liberdade de ficar trafegando pelo transporte público e tal, mas eu gostaria que você comentasse isso e já embalasse no seguinte aspecto, como é que ficam os amigos, famílias, né? Se sente solitário ou não? Porque esse é um assunto que eu gosto muito de explorar também com as pessoas que vivem em outros países. Bom, a segurança é total, né? Então, começa já no avião entrando em Singapura, né? Acho que você falou que já esteve lá algumas vezes. Antes de chegar no aeroporto, já tem o aviso pelo alto-falante, né? Os comissários de bordo já avisam. Olha, você está chegando em Singapura, posse de drogas é pena de morte. Posse não, tráfico, né? De drogas é pena de morte. Então, já deixam bem claro, até antes de você chegar, qual que é a consequência aí daquela sua infração, né? Então, esse é um extremo, né? Tráfico de drogas. Mas tem outros pontos aí que é curioso. Vai desde o mais bizarro, assim, que parece mais... Até algumas histórias engraçadas, né? Até coisas no dia a dia que são bastante sérias, né? Então, você pode andar na rua a qualquer hora do dia, da noite, não tem problema nenhum em qualquer lugar da cidade, né? Muitas vezes, em praças de alimentação, de shopping, eu via pessoas marcando a mesa com o celular, né? Iam fazer um pedido lá no restaurantezinho e o celular ali na mesa marcando. É normal, né? No início você estranha, mas depois você vê que não tem risco nenhum. A pessoa nem passa pela cabeça que alguém vai lá pegar, né? Então, é o... Porque sabem que a lei é muito séria, né? Então, esse ponto de segurança e disciplina é muito forte, né? E outros pontos aí que muita gente conhece Singapura como o país das multas, né? Porque tem multa para jogar papel no chão, é proibido vender chiclete, né? Porque vai sujar o chão, vai dar mais trabalho. Então, você simplesmente tem multa para quem vende chiclete, é proibido, né? Você pode trazer de fora para, vamos dizer, para seu consumo, né? Mas não pode vender. Isso aí tem uma multa que chega a mais de mil dólares, né? Então, simplesmente não vende. Atravessar fora da faixa de pedestre, né? Comer em transporte público. Então, tem multa para tudo. E as pessoas sabem aí qual que é o valor da multa e seguem, porque sabem a consequência, né? Então, eu acho que já faz parte da cultura, né? Um país extremamente disciplinado, né? O povo é muito disciplinado, muito educado, muito ambicioso, né? Isso você sente tanto no dia a dia, assim, na rua, quanto no trabalho, né? Você vê aí a qualidade, o preparo aí das pessoas que convivem no trabalho com você, né? Que legal, que legal. E aí, um ponto interessante que eu gostaria de cobrir também, o quão receptivo eles são para você fazer as suas amizades, vizinhança, como é que é isso? É, nesse ponto, não são tão abertos, né? Mas, no trabalho, à medida que você vai conhecendo, à medida que você vai quebrando o gelo, né? Aí, a coisa vai fluindo melhor, né? Então, é uma coisa, assim, que é um choque cultural muito grande, né? Então, a formação das pessoas, religião, mas, à medida que você vai quebrando o gelo, vai conhecendo, as pessoas vão tendo, assim, um pouco mais de interação com você, né? Aí vão se abrindo mais, você vai conhecendo mais, vão falando um pouco mais, você vai entendendo mais a cultura, né? Você vai entendendo um pouco mais esses hábitos, essa história, né? Que bacana, que legal. E é interessante, a prosa realmente está muito fantástica, porque, com as suas palavras, a gente acaba... Eu estou aqui me transportando para Singapura, fico até lembrando de alguns lugares que eu estive lá, aquele restaurante que fica em um lugar extremamente alto e você vê o porto e tal, muito bacana. E aí, o meu ponto é, como é um país que tem muita gente externa de várias empresas, vários outros países, eu acredito que existe uma facilidade muito grande, né, José Eduardo, de estabelecer conexões profissionais com essas pessoas, né? Sim, sem dúvida. Porque, por esse motivo que você está falando, né? Várias empresas que têm escritórios, têm pessoas que vão passar períodos, então, você acaba tendo essa convivência aí com pessoas de várias regiões, de vários países, de vários segmentos, né? Então, é uma experiência profissional única, né? Que legal. E é o hub da Ásia, né? Então, por oferecer uma infraestrutura tão grande de telecomunicações, aeroporto para transporte aí, de conexões para qualquer lugar, né? A eficiência do aeroporto, você deve ter visto, é algo assim, é fantástico, né? Você entra naquele aeroporto, você tem lojas assim, que não deixam nenhum shopping para trás, né? Você tem atividades para qualquer tipo de conexão, duração de conexão, né? Então, eles fazem as coisas de uma forma que você pode ir se sentir seguro, se sentir tranquilo e bem atendido, né? É um customer service, qualidade no atendimento, e tudo vai pensado em que você poderia, então, a sua sensação de passar pela imigração, de receber a sua mala, de ver tudo sinalizado, quais as alternativas que você tem para chegar na cidade, quanto vai custar, né? Então, eles já sabem, eu acho que o exercício, assim, de what if, né? O que a pessoa, quando chegar, vai estar... Que tipo de problema ele pode sentir? Que tipo de pergunta ele pode fazer? E aí já tem aí algo preparado para aquilo, né? Então, acho que por isso é o hub da Ásia, né? Para as empresas, porque, sem dúvida, é o país que tem a infraestrutura mais preparada, e feita para isso, né? E aí, o José Eduardo, poxa, você tem falado coisas fantásticas sobre Singapura, né? Quais são, ou quais seriam as dicas que você daria para alguém que queira se aventurar em Singapura? Primeiro, se alguém tiver essa oportunidade, se alguém tiver esse convite, não deixe de aceitar, né? Muitas vezes, eu já vi colegas falando, ah, mas é muito longe, ah, mas a cultura é muito diferente, porque muita gente tem na cabeça de... Eu acho que por falta de informação, né? Ou por alguma informação que vê aí no dia a dia, que a Ásia... A primeira coisa que vem na cabeça é a pobreza da Índia ou de alguns outros países, né? Então, quando eu falo, olha, Singapura não tem nada disso, né? É um país que você não sente, assim, um contraste, um choque cultural tão grande pela receptividade, pela infraestrutura que tem, né? Então, o primeiro conselho é de não deixar de aceitar que é uma experiência única, né? Tanto pessoal quanto profissional, né? E é abrir a cabeça, né? Para você levar a experiência que você tem aí do trabalho que foi feito aí em algum outro país, alguma outra região, e poder estar fazendo essa interação com a cultura local, né? Então, levar a experiência que você tem e estar aberto para receber o máximo de informação, de aprendizado com o que você vai vivenciar no dia a dia, né? E eu acho que é algo assim que vai servir para o resto da vida, né? Que bacana, que legal. Você falou tantas coisas boas sobre Singapura, não tem nada negativo, José Eduardo, além do custo de vida, né? Você mencionou do custo de vida, mas tem alguma coisa que você colocaria como um pontinho negativo para eles? Tem o custo de vida, né? Que, sem dúvida, é algo que pesa, né? E uma coisa também que é bastante controversa, né? É a forma de governo nos primeiros anos, né? Linha dura, essa questão da disciplina, né? Já foi muito mais rígida, né? Então, hoje, eles estão flexibilizando um pouco mais, né? Mas, durante um período, era difícil para estrangeiros chegando lá se adaptarem, porque era muito rígida a questão de leis, né? E mesmo a questão política. Então, esse é um ponto que... Foi um trajeto que foi passado, né? Eu acho que, pelo resultado, a controvérsia aí, eu acho que dá margem aí para uma discussão à parte, né? É que passou por um período que é um partido único, né? Desde que o país se tornou independente até hoje, né? É um sistema parlamentarista, mas, desde que se iniciou a República até hoje, é o mesmo partido que está ganhando. Então, é aquela questão, né? Tem o lado negativo, algumas restrições que foram feitas, alguma coisa pode ter sido além da dosagem, mas, pelos resultados, pelo avanço, pelo salto que foi conquistado, né? Eu, meu ponto de vista, é que o balanço é positivo, né? Que você... É difícil ver um outro país aí ser pregando aí todas as nações do mundo que tenha conseguido dar um salto tão grande num período relativamente pequeno, né? Então, eu acho que isso é um caso... Deveria ser um key study, assim, para ir a fundo. Eu acho que o Brasil, novamente, falando em Brasil e América Latina, nossos políticos também deveriam estudar isso a fundo para o que a gente poderia estar aprendendo para fazer aqui, né? Porque tem muita coisa que a gente poderia estar aplicando, né? E, com isso, se preparando mais para ser mais competitivo no futuro, né? Deixar aí um futuro melhor para os nossos jovens, para as nossas futuras gerações que estão vindo pela frente, né? Que bacana, que legal. E, logicamente, muitos políticos brasileiros ou brasileiros vão dizer que, ah, tá bom, não dá para comparar o tamanho de Singapura com o Brasil. Só que você mencionou aí, né? Zero corrupção. E a corrupção independe do tamanho do país. Não é isso, José Eduardo? Tudo tem o contraponto, né? Esse é outro argumento que muita gente fala, né? Aquela história, né? Ah, Singapura conseguiu fazer tudo isso porque só tem cinco milhões de habitantes, né? Mas você vê, sem querer menosprezar outros países, que tem uma área pequena e uma população pequena. Posso me recordar aqui do Haiti, Trinidad, vários países da África, né? Que tem uma área bastante limitada, tem uma população da mesma ordem de grandeza, né? Mas nem por isso conseguiram dar um salto tão grande, né? Muito pelo contrário, né? Ficaram parados aí no tempo por vários motivos, né? Então, acho que esse argumento de ser pequeno é algo que não se aplica, né? E alguns indicadores... É impressionante a gente fazer a comparação, né? Turismo, só para pegar um, turismo, Singapura recebe pelo menos três vezes mais turistas que o Brasil. São 15 milhões de turistas por ano. O Brasil não deve chegar a cinco, seis. O Brasil tem Amazonas, Pantanal, Rio de Janeiro, Foz do Iguaçu, praia por todo lado, Nordeste, né? Como que... E eles, o que que tem? Então, como que eles fazem? Eles têm uma visão de longo prazo que, a cada ano, eles fazem o lançamento de alguma coisa nova, né? Então, eu já tenho um plano de dez anos que, em cada ano, vão fazer um lançamento, né? Fórmula 1 à noite, Universal Studios, é um zoológico noturno. Então, cada ano, vai fazendo alguma novidade e uma infraestrutura de voo, de aeroporto, de receptividade, de hotéis, né? Segurança, que vai trazendo as pessoas, né? Então, é um desperdício ver o quanto que o Brasil não aproveita esse potencial que a gente tem. e várias outras áreas, né? Que eu acho que poderia ter uma oportunidade muito grande de aprendizado, né? Maravilha! Meu amigo José Eduardo, que prosa fantástica! Nós estamos chegando ao final da nossa prosa aqui. Uma gratidão enorme pela sua contribuição, que seguramente é muito válida para as pessoas que nos acompanham aqui na prosa. José Eduardo, um abraço virtual para você. Ao infinito e além, meu amigo. Abraço, Paulo. Foi um prazer estar falando com você, dividindo um pouquinho dessa experiência, né? E eu espero que seja útil aí quem quiser qualquer outra informação, quem quiser conhecer um pouquinho mais, estou aberto aí para a gente estar conversando, né? Porque eu sei que vão ter pessoas aí com vários tipos de opinião, né? Alguns vão concordar com o que eu estou falando, outros vão estar discordando de alguns pontos, e estamos aqui para ouvir, né? E para entrar nesse tipo de debate, né? Que eu acho que é isso que faz a gente estar aprendendo cada vez mais, né? Maravilha, meu amigo! Um grande abraço para você, tudo de bom, e cuide-se por aí! Abraço, Paulo. Foi um prazer estar falando com você. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!